Final de ano e datas comemorativas são sinônimo de picos de venda, certo? Só pra quem tá preparado. As pessoas querem comprar, mas será que você dá conta de atender? Talvez você já tenha até criado o seu chatbot pra automatizar o seu atendimento no WhatsApp. Mas será que as respostas automáticas estão ajudando ou estão atrapalhando ainda mais as suas vendas? Se o seu cliente tem uma dúvida mais específica, será que ele consegue ser atendido pelo seu bot ou ele passa raiva? A boa notícia é que a tecnologia tá evoluindo na velocidade da luz. Chegou a hora de você parar de perder vendas na época de pico com a ajuda da inteligência artificial. Hoje eu vou te mostrar na prática como você pode ter automação sem robotização no seu WhatsApp. E isso é possível com a ajuda da plataforma Chatfuel, que é integrada com o ChatGPT, trazendo toda a inteligência da IA pros seus processos de marketing e vendas. Tudo isso de forma 100% aprovada e segura. Vamos lá pra prática, onde eu vou te mostrar tudo passo a passo. Comece clicando no link aqui na descrição do vídeo e aproveite também o código promocional exclusivo que eu vou deixar aqui pra você, pra você testar grátis por um mês pra criar os seus flows e fazer os seus primeiros atendimentos. Clique em sign up com o Facebook pra que você consiga conectar a plataforma direto com a sua conta. Aqui ele vai fazer um questionário inicial pra entender o seu negócio. É só preencher ele, é bem rapidinho. Aqui você já vai começar no primeiro passo, onde você vai poder obter um novo número ou usar o número que você já tem. Esse número é um número que não é usado ainda com o WhatsApp Business. Então tem que ser ou o número novo que você tá começando agora, ou você pode criar um número aqui, que aí é um número internacional. Aqui ele vai pedir pra você escanear esse código QR com o seu celular, pra que você possa receber o código de ativação do número que você tá criando aqui. E logo depois ele já vai prosseguir o procedimento pra você escolher um código de país. Então aqui vão ter algumas opções pra você escolher de onde você quer esse número. Eu vou selecionar aqui Estados Unidos. Criar o número. E aqui ele me deu um número novo, que eu preciso conectar agora ao WhatsApp Business. Vamos prosseguir. E ele vai abrir aqui o Facebook pra fazer essa configuração aqui na meta, né? Onde você precisa fazer essa configuração do WhatsApp Business. É só preencher as informações corretamente aqui pra conseguir fazer isso. Aqui nesse passo, ele vai pedir pra você adicionar o seu número de telefone. E nesse caso é esse número que nós criamos aqui na plataforma. Ele vai pedir uma verificação. E esse código de verificação vai naquele número que você rastreou no QR Code anteriormente. Esse foi o nosso primeiro passo. E aí ele conectou aqui o nosso WhatsApp Business. E você já consegue ver aqui na nossa página inicial. Agora você pode seguir esse passo a passo aqui inicial. Verificar sua conta na meta. E depois configurar um workflow. Mas aqui a gente vai direto pro workflow. Como isso é uma demonstração, né? Nós vamos direto. Aqui nós vamos pro próximo passo, que é a criação do flow. Clicando aqui na flechinha, ele já vai criar pra gente aqui um flow automaticamente. Isso aqui é bom pra você ter uma ideia de como funciona, né? Ao entrar pela primeira vez, você consegue visualizar um flow completo e mexer nele. Nós temos também a biblioteca de templates do Chatfuel. E aqui você tem diversos exemplos prontos que você pode utilizar. Então vale a pena você dar uma olhadinha também. Às vezes algum se encaixa no seu negócio. Precisa de poucas modificações. Mas nós vamos aqui no menu flows pra criar o nosso flow com o chat GPT do zero. Aqui nós vamos clicar nesse maisinho pra criar o nosso primeiro flow. Você vai ver que o processo aqui não é difícil. Não tem necessidade de conhecimentos em programação avançada pra fazer o que a gente vai fazer aqui. Aqui nós temos a opção de começar um flow do WhatsApp. Ou criar um flow com a ajuda dos especialistas. Criadores de bot da plataforma. Então se você precisar de ajuda especializada, você também tem essa opção aqui. Mas nós vamos criar aqui a partir do WhatsApp. Ele vai perguntar qual é o nosso ponto de entrada, né? Da onde veio o nosso usuário. Se ele vai iniciar a conversa direto no WhatsApp. Se você quer um link, um QR Code pra enviar através de algum meio. Ou se é um botão de chat do WhatsApp que vem do seu site. Eu vou selecionar aqui o chat iniciado por usuário. E ele já vai trazer aqui pra nós os nossos primeiros passos, né? Aqui o nosso chat iniciado por WhatsApp. Nós vamos conectar ele aqui ao nosso primeiro flow. Vamos adicionar aqui a nossa mensagem de boas-vindas. E perguntar o que o usuário deseja. Assim que ele começou a conversa no WhatsApp. Vamos adicionar aqui uma coleta de respostas pra que a gente armazene isso daqui pra usar depois. Vamos armazenar aqui em resposta de usuário. E agora vamos fazer a nossa integração com o chat GPT. E é aqui que acontece toda a mágica. Primeiro temos os prompts de comandos. Ele já vai trazer aqui pra você o nome da sua empresa, telefone e descrição. Eu recomendo que você deixe essas informações pra dar contexto pra toda essa conversa. Então você pode adicionar aqui o nome da sua empresa, a nossa loja legal, o nosso telefone. E aqui a descrição da nossa empresa. Aqui nessa descrição você pode ser estratégico, né? Adicionando contexto e explicando tudo sobre a sua loja. Não esqueça que nós temos, né? Um limite de tokens aqui a ser enviado, até 12 mil tokens, pra ser enviado pro chat GPT como comando pra adicionar contexto a essa conversa. E aqui você pode adicionar novas intenções do usuário também. Então, por exemplo, se o usuário perguntar sobre o website... Da empresa, você pode adicionar aqui... O link. Então são informações que pode ser que o usuário venha solicitar. Você pode adicionar aqui também informações sobre envio, sobre pagamentos, sobre status de pedidos, promoções que podem estar acontecendo e até sobre seus produtos e serviços. Então se você oferece uma consultoria, por exemplo, você pode adicionar aqui, marcar uma consulta e adicionar o link aqui pro sistema que você utiliza pra marcar consulta. Então pense nisso aqui como perguntas e respostas. São perguntas dos usuários e as respostas que você vai adicionar aqui, que a inteligência vai entregar durante um contexto ali numa conversa. Uma coisa legal que você pode fazer aqui é a recomendação de produtos. Se você tem, por exemplo, um e-commerce, você pode recomendar produtos de acordo com a necessidade do cliente. Então aqui no caso da nossa loja legal, que é uma loja de produtos de roupas pra festas, nós podemos adicionar aqui, por exemplo, as categorias de roupas pra festas. Então roupas pra quem vai pra um casamento formal. Podemos adicionar aqui uma informação pra casamentos formais. Recomendamos roupas de gala e aqui o link dessa opção também. Pra formaturas. Mesma coisa. Festas temáticas. Promoções. Se o usuário perguntar por promoção. Vamos colocar aqui também a opção de link da promoção. E aqui embaixo nós temos também algumas instruções adicionais que você pode dar de comportamento, instruções de como que esse chatbot, né, deve agir. Então você pode adicionar aqui diversas instruções. Aqui, por exemplo, eu adicionei pra ele agir como um atendente da loja legal, ajudando os clientes a encontrar a traje ideal pro tipo de festa que eles querem ir. Ponto E aqui também pra ele perguntar ao cliente qual é o tipo de festa que ele vai, fazer de duas a três perguntas pra entender as preferências do cliente e fazer recomendação de produto de acordo com as respostas do cliente. Além que ele pode usar emoji nas respostas e responder também com sentenças curtas. Então tudo isso aqui são instruções pra inteligência artificial entender a sua empresa e como é que ela deve interagir como sendo a sua empresa. E aqui tem as instruções pra IA iniciar um chat ao vivo quando o usuário se sentir dessas formas aqui, né, quando ele se sentir insatisfeito, frustrado, aí ele vai enviar pra o chat ao vivo. Aqui você consegue visualizar o prompt que será enviado pro GPT pra trazer, pra gerar as respostas pro usuário a partir de todas essas informações que nós estamos enviando aqui, tá, nos nossos intents. Que são as intenções do usuário. Uma vez desconfigurado, vamos salvar aqui a resposta do próprio GPT que ele trouxer pra que a gente entregue essa resposta aqui pro nosso usuário assim que ele trouxer. Então nós salvamos aqui nesse valor aqui, nessa variávelzinha e nós vamos trazer ela aqui de volta na hora de enviar a mensagem pro usuário. Veja que aqui esse bloco é só sobre a comunicação, tá, com o chat GPT. Então aqui nós criamos os prompts e salvamos a resposta que ele retorna a partir, né, dessa interação inicial aqui do usuário. Aqui nós vamos adicionar uma nova coleta de respostas do usuário pra que depois que ele receber isso daqui ele possa retornar aqui e continuar a conversa com o próprio GPT trazendo novamente essa resposta pra cá. Se a IA não tem resposta, a gente pode adicionar pro chat online ou pode adicionar aqui também pra enviar mensagem mesmo e também enviar chat online, trazer pra cá. Aqui você pode escolher um atendente que vai receber essa mensagem pra conversar aqui, tá, na lateral sobre o chat online e a gente vai estar visualizando falando sobre isso mais pra frente. Esse aqui é o nosso fluxo e agora a gente já pode testá-lo. Vamos ativar aqui e a gente já pode testar no próprio WhatsApp e a gente tem aqui também testar esse workflow. Então aqui ele já trouxe. Olá, test user, aqui no caso a gente tá testando, né, seja bem-vindo ao loja legal, como podemos te ajudar? Vou escrever aqui. Vou a uma festa e preciso de ajuda. Claro, estamos aqui pra ajudar. Qual é o tipo de festa? Veja aqui que ele já entendeu nossa instrução de sempre perguntar pra o cliente que tipo de festa que ele vai pra entender qual é a recomendação. Então, vou adicionar aqui casamento. Entendi. O casamento é formal ou informal? Você prefere vestidos longos ou curtos? Muito legal isso aqui. Lembra que a gente não adicionou essas questões lá. Isso aqui é inteligência artificial conversando com o usuário a partir dos prompts de toda a informação que a gente deu. Então, certifique-se de que a informação que você deu ali nas intenções é o suficiente pra inteligência entender do que se trata a sua empresa e o que você quer oferecer pro seu usuário. Perfeito. Olha só. O que ele falou foi exatamente o que eu adicionei lá nos prompts. Pra casamento e formais, recomendo vestidos de coquetel. Foi exatamente o que eu falei lá. Mais versáteis e ideais pra ocasião. Você pode conferir nesse link. Então, veja que aqui ele já conseguiu entender o que o cliente queria e conseguiu ajudar. Então, isso aqui é muito legal, é muito poderoso. Agora, eu vou falar aqui que eu quero conversar com uma pessoa. Veja que ele já apontou aqui no meu chat online porque aí, quando a pessoa quiser conversar com alguém ela vai ser encaminhada pro chat online e pro atendimento. Então, esse atendimento acontece aqui e aí você pode dar continuidade nesse atendimento aqui. E a qualquer momento, você pode também enviar essa pessoa pra um novo flow, né? Escolher aqui um novo flow de atendimento pra falar sobre algum outro assunto que pode ser automatizado. E você pode também finalizar essa conversa uma vez que ela esteja resolvida. Aqui no chat online é onde você vai fazer todo esse atendimento pessoal. Se eu movo aqui esse usuário lá pro nosso flow novamente ele vai iniciar aqui essa conversa e o usuário vai receber lá no WhatsApp dele. Aqui eu já recebi no WhatsApp e aqui eu posso continuar a conversa. Eu vejo que ele fez as perguntas certinhas e me mandou as informações que eu precisava. Agora vamos dar um overview aqui no nosso painel pra gente entender quais são as ferramentas que a gente tem aqui ainda. Então, primeiro nós vamos ter aqui os nossos flows que vão estar organizados em pastas. Depois nós temos aqui as palavras-chave que são pra você configurar respostas padrão pra mensagens comuns. Então, aqui dos testes que eu fiz ele já trouxe aqui as mensagens e eu posso adicionar uma resposta aqui automática por causa de ele não reconhecer, não saber o que responder. Mensagens de boas-vindas, né? Você pode adicionar um texto ou um flow. E aqui grupos de palavras-chave também. O nosso chat online, né? Que eu já mostrei onde você faz toda a sua gestão dos contatos. Então, as conversas automáticas ou não vão estar aqui. As conversas que vão estar aqui esperando pra você atender também. As pessoas que precisam conversar com alguém, com um ser humano, vão estar aqui também esperando atendimento. E toda essa gestão você vai fazer por aqui. Aqui são os contatos. Então, vão estar aqui os números que já entraram em contato. Então, isso aqui são os seus leads. Aqui temos o menu reengajar, onde você pode criar mensagens de reengajamento pra lembrar os clientes do seu negócio. Temos aqui as configurações básicas também. Você pode adicionar aqui, quando o seu chatbot não consegue entender, você pode adicionar essa mensagem padrão. Então, sempre que uma mensagem não for reconhecida, pode ser uma mensagem padrão ou pode ser também um flow. Você pode configurar aqui um flow padrão, que pode ser esse flow inteligente que nós fizemos. Assim, o GPT vai saber lidar com essa situação. E aqui outras configurações importantes. E aqui em analisar, são as estatísticas do seu bot. Então, aqui elas começam a aparecer depois que o seu bot passa de três usuários. Você vai começar a ver aqui a quantidade de usuários, os usuários bloqueados, por aí vai. E depois aqui em cobrança, tem também as suas faturas, a gestão da sua conta aqui no Chatfuel. Agora, se você quer começar o seu chatbot com inteligência artificial agora mesmo, clica no link aqui na descrição para acessar o Chatfuel e aproveite também o cupom para você testar de forma gratuita durante o mês inteiro. Lá você vai conseguir automatizar o seu atendimento com inteligência artificial no WhatsApp, no Instagram e também no Messenger do Facebook. Tudo isso de forma 100% segura, com fluxos simples até fluxos mais complexos que servem para todo tipo de negócio. Agora, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse e compartilha ele com a primeira pessoa que vier na sua cabeça. Confia na sua intuição. Hoje eu fico por aqui, a gente se vê na próxima.